Fala galera, bem-vindos do canal do Mundo Play. A gente vai gravar um vídeo de Randy Orton vs Triple 8. O combate vai acontecer nessa sexta no Super Showdown. E vocês vão assistir junto comigo aqui no canal. E vão... Eu não vou trazer um... Coisa, mas... A gente vai... Jogar... Transformação 8 de Randy Orton vs Triple 8. Ok? Você sempre viu? Então deixa o like aqui no canal, se inscreva-se e... Vamos lá! Um evento que vai acontecer na Arábia Saudita nessa sexta. Vai contar com esse combate e mais outros combates que eu estou trazendo aqui no canal. Vão ter muitos vídeos aí de... De simulações. Pra gente, né? Vou perder a frequência. Bom... Vai lá. Bora. O Tricol D'Azion vai bater 1 no Mundo Play, mas o Mundo Play vai bater não. Então vai bater, né? Você vai bater no Mundo Play. Ele vai bater mais de 10. Então vai bater no Inter. Gente, não tem que bater no Inter. Isso vai bater no Inter. Mas o Inferno Play vai bater no Inter. É bem, obrigado. Bom... Você vai bater em 19. oi foi isso vai ser na verdade gente vai atacando a mão de Okay a mídia e ih oi ele corre é pra fazer na cabeça de Okay de novo oi de novo vem sim oi 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 E Josh vai... Ele tá ligado! Ele tá ligado aqui E Josh vai... ... e vai fazer o... Ele tá ligado com Josh A caça do que se leste novamente Ele tá ligado com Josh Ficou suai Ficando com o Xarelhi Fui No combate O que é isso? O que é isso? Muito obrigado! Com licença! É isso aí! Com licença! O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? Ele tá muito feliz, mas o que fizeram essa? Ele está aqui para o perfilho. Ele tá jovão. Ele tá jovão! Ele tá jovão! Já o jogo foi muito sério com o time de finalizar. Ele tá jovão! Ele tá jovão... Ele tá jovão lá de novo. Ele tá jovão, gente. Esse cara jovão... Rosamila Estamos aqui Fique 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 Vamos lá, vamos lá Fique O que é que vai Jó, tá aplicado com ele Jó também, bonito ali o F.A, vai aplicar por ele, é bom que a gente escolhe, opa, vai transformar. Lá vem, você fica bem aplicado aqui, olha, é uma sequência ali, muito, 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 muito. Opa, Waze, Wazeох tomado o outro, Waze Devin, Waze Devin, Waze, Wazeinhardt Riri, Waze Devin, Waze, Wazeinhardt Rios, Wazeinhardt Riu, Wazeinhardt Rios, Wazeinhardt Rir weißego Oceano, Wazeinhardt Riu, Wazeinhardt Riu, Waze Ye plates, Wazeinhardt Riu e Wazeinhardt Riu a Criê. E tá vindo, e tá vindo, tá vindo Tami하는 prínzões. Ah, tirou! E ao fim... Do... E... Rangoto vai ser fácil de polêmio. Vai ser fácil, fácil... Rangoto. Aplica no... ...o que é que será. Foda-se do Júlio. O que é que é o Júlio? Será que o Júlio está a dizer? E aqui vai estar aqui no vídeo, né? É isso aí, que acaba o vídeo adiantado no menu. Então vai ser um novo vídeo agora. Espero que tenha gostado. Deixa lá no canal. Inscreva-se e fui!